A gente fizemos o pagamento que o Daniel está repassando para os funcionários e realmente não foi isso que aconteceu. Aí ele alega que tem uma dívida aí, que foi por isso que ele não acertou com os funcionários, mas da Erso, funcionário da Erso, não tem culpa disso. Se ele viu que a coisa estava aumentando, que chegou no ponto que não dava lá para ele, por que ele já não parou antes da Erso?